Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver. Eu não vou negar, eu não vou negar sem você, tudo é saudade, você traz felicidade. Eu não vou negar, eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado, calma transparente, louvo alucinado, meio inconsequente, dado complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim. Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração. Que derrubou a base forte da minha paixão. Que fez eu entender que a vida é nada sem você. Eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia. Faz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado de alma transparente, um louvo alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim. Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração. Que derrubou a base forte da minha paixão. Se procurei pela casa, dei de cara comigo. Não achei teu sorriso, nem ao menos um toque de ator. Te procurei no meu peito, eu estava sozinho. Faltou o teu beijo, faltou o teu corpo no meu. Sair pela cidade, louco de saudade, chuva forte de paixão. Eu e a tristeza, solitão acerta, coração na contramão. Quero encontrar teu amor. Faltou o teu amor. Faltou pra mim, por favor. Faltou pra mim, por favor. Faltou pra viver assim. Faltou um pedaço feliz. 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 Viver assim, volta um pedaço de mim Querem voltar meu amor, volta pra mim por favor Não volta viver assim, volta um pedaço de mim Querem voltar meu amor, volta pra mim por favor Não volta viver assim, volta um pedaço de mim Amor se faz com quem se ama, não é apenas ir pra cama, nem transar uma emoção Amor se faz sem preconceito, não é apenas dar um jeito de quebrar a solidão Fazer amor é sentir mais que prazer Fazer amor é saber como fazer esse amor É bem prazer Amor se faz com sentimento, não é apenas o momento Tão fácil de esquecer Amor se faz pra ser eterno, não é apenas o invento Que se não chove, não se vê Fazer amor é sentir mais que prazer Fazer amor é saber como fazer esse amor Eterno prazer Eterno prazer Amor se faz com sentimento, não é apenas o invento Amor se faz com sentimento, não é apenas o momento Tão fácil de esquecer Fazer amor é sentir mais que prazer Fazer amor é saber como fazer esse amor Eterno prazer Fazer amor sem ti Mas que prazer fazer amor Como fazer esse amor É que prazer Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na Eu sempre disse a mim Mesmo aqui águas passadas não movem ruínos Mas a saudade é um rio Que vive passando pelo meu caminho Quanto mais digo que odeio Mas eu te rodeio com meu pensamento Não adianta tentar te lembrar de outro jeito Se o meu coração não ama até seus defeitos Não quer que eu esqueça jamais de você E assim eu vou brigando com meu próprio ego Quanto mais eu nego, mais você me tem Tento imaginar meu corpo em outros abraços Mas em seu lugar eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinha relembrando coisas que eram de nós dois Choro quando a saudade dói em mim depois Meu amor, sinto a tua falta a cada momento Meu amor, você não me sai daqui do pensamento Meu amor, volto inesperado como chega o vento Meu amor, sinto a tua falta a cada momento Meu amor, você não me sai daqui do pensamento Meu amor, volto inesperado como chega o vento Todas as cores do mundo Não ferem tão fundo quanto a sua ausência Que me retalha me conta Quase fecha a porta da minha existência Vejo teu rosto nas ruas E em todas as ruas peço a sua volta Não adianta lutar contra essa lembrança Se eu sei que o meu coração não descansa E só acredito tanto viver por você E assim eu vou brigando com meu próprio ego Quanto mais eu nego, mais você me tem Tempo imaginar meu corpo em outros abraços Mas em seu lugar eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinho Relembrando coisas que eram de nós dois Choro quando a saudade dói em mim depois Meu amor, sinto a tua falta a cada momento Meu amor, você não me sai daqui do pensamento Meu amor, volto inesperado como chega o vento Meu amor, sinto a tua falta a cada momento Meu amor, você não me sai daqui do pensamento Meu amor, volto inesperado como chega o vento 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 Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Vim falar do meu amor Se me deis deixei pra trás Quero te dizer que eu Sinto muito sem você Coração cai em pedaços Com vontade de viver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você Sozinho sem você Não tem saída Por que? Por que? Por que você não quer saber do meu amor? Por que? Diga Se te deixei contar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou do sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Hoje eu vim te procurar A saudade era demais E falar do meu amor Se me deis deixei pra trás Quero te dizer que eu Sinto muito sem você Coração cai em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você Não tem saída Por que? Por que? Porque você não quer saber do meu amor? Por que? Diga Se me deixei contar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou do sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga se me deixei contar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou do sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Outra vez ela buscou o meu abraço Encontrou em meus braços forças pra sobreviver Outra vez eu fui seu ponto de equilíbrio Seu refúgio, seu abrigo, sua forma pra esquecer Ela estava tão carente de carinho Foi chegando de um manzinho e me abriu seu coração Ela estava infeliz e magoada Feito que era machucada e esquecida na tensão Ela estava deprimida e arrasada Ela estava deprimida e arrasada Anduinha machucada procurando salvação Que era ela minha vida Fui afeto por saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Boteu asas e voou A saudade me deixou E hoje eu sou a angorinha E chegou aqui nozinha Procurando salvação Ela estava tão carente de carinho Foi chegando de manzinho e me abriu seu coração Ela estava infeliz e magoada Ela estava infeliz e magoada Feito que era machucada e esquecida na tensão Ela estava deprimida e arrasada Anduinha machucada procurando salvação Que era ela minha vida Fui afeto por saída Fui amante, fui amigo Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu asas e voou Na saudade me deixou E hoje eu sou a angorinha Que chegou aqui sozinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação E hoje eu sou a angorinha 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 Todo me pedindo pra ficar Mas o relógio Logo desperta Tenho que trabalhar Me aproximo Me aproximo Me aproximo Põe o meu corpo No seu corpo de vagar Suavemente Deixa o seu rosto Para não te aguardar E no esforço E no esforço Eu vou sair E deixo aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no transfigurado E no transfigurado Eu sou o corpo Todos os meus pensamentos Estão com você Todos os meus pensamentos Um retrovisor eu vejo Seu corpo Seu corpo Dá vontade De voltar E te amar de novo Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer Me aproximo Põe o meu corpo No seu corpo de vagar Suavemente Suavemente Deixa o seu rosto Para não te acordar E no esforço Eu vou sair E deixo aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão Que no transfigurado Eu sou o corpo E no transfigurado Todos os meus pensamentos Estão com você Todos os meus pensamentos No retrovisor eu vejo Seu corpo Dá vontade De voltar E te amar De novo Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer Duas Número Tchau Tchau V without Eu não Me Você Mesmo Me Você Conhecer I would make you Quite as good as I should have If I make you feel second blessing Girl I'm sorry I was lying But you were always on my mind You were always on my mind Sei que eu estive ausente Quando precisou de mim Eu fui tão inconsequente Insensível te perdi assim Hoje estou imponciente que errei De todo o mal que te causei Vim aqui pra te dizer Eu só penso em você Tell me Tell me that your sweet love has died Dá pra mim Uma chance de poder te compensar E te amar Baby, I didn't love you Quite as awesome as I could have Eu não tenho te amado Tanto quanto poderia amar Se eu te fazer sentir Se eu te sentir second best Tente ao menos perto do ar We're always on my mind We're always on my mind We're always on my mind Vim aqui pra te dizer Vim aqui pra te dizer Que eu só penso Em você oo Não é isso E eu Não sabe o que é melhor pra sua vida Se ele, ele ou eu Vejo que esta dúvida lhe cala Toda vez que alguém Vai lhe perguntar quem mais me agrada Nem eu mesmo sei Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais ciúmes O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo E se tem um que adora Esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos, seus carinhos Também tenho eu Se ele chora quando está sozinho Também choro eu Acho que devemos dar um jeito Nesta situação Dois amores dentro do seu peito E um só coração Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais ciúmes O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem um que ele ainda não lhe deu Esse alguém sou eu Você que fica aí parado Dormendo televisão De repente uma notícia forte te chama a atenção Uma cena estúpida, brutal e cruel Mas ainda parece tão pouco pra mudar seu coração Eu sou o personagem central de toda essa história História que você ignora e faz que não vê E exclui do seu consciente a vontade de um povo Um povo que luta e que sofre pra sobrevender Você tem em suas mãos a força e o poder Mas não tem a sabedoria pra entender Se o Brasil é a sua pátria acima de tudo E o povo precisa de luz pra sair desse escuro Eu sou muito pequeno perante você Eu sou apenas pedaço de alguém tão comum Eu sou a ignorância da cabeça sua Eu sou o personagem central de toda essa história História que você ignora e faz que não vê E exclui do seu consciente a vontade de um povo Um povo que luta e que sofre pra sobreviver Você tem em suas mãos a força e o poder Mas não tem a sabedoria pra entender Que o Brasil é a sua pátria acima de tudo E o povo precisa de luz pra sair desse escuro Eu sou muito pequeno perante você Eu sou apenas pedaço de alguém tão comum Eu sou a ignorância da cabeça sua Simplesmente sou mais um garoto de rua Eu sou a ignorância da cabeça sua Simplesmente sou mais um garoto de rua Você que fica aí parado vendo televisão Deus me diga de uma vez o que fazer Devolva-me a vontade de viver Que ela roubou de mim Deus me faça esquecer aquele amor Que faça meus pedaços por tua dor Não me deixe assim Deus, eu não sei como tudo aconteceu Pois chuva de verão Pois chuva de verão que se perdeu Em meio areia quente do deserto Eu tenho a vida toda pra viver Eu não preciso tanto com você Deus por favor Deus por favor me ajude agora Põe a paixão morta fora Vira essa dor no meu peito Me ajude a viver Me ajude a viver Deus por favor eu te envolvo Me ajude esquecer Deus por favor eu te envolvo Me ajude a esquecer Deus por favor eu te envolvo Deus, por favor, me ajude agora Põe a paixão toda fora E esta dor do meu peito é chucar viver Deus, este amor é um perigo É tempestade, é castigo Deus, por favor, me ajude a esquecer Deus, por favor, me ajude agora Põe a paixão toda fora E esta dor do meu peito é chucar viver Deus, este amor é um perigo É tempestade, é castigo Deus, por favor, me ajude agora Vem morena, vem, vem amar, me amar Os tijolentos estão sempre a te esperar Te esperar Vem morena, é noite de ir no ar De ir no ar Só você, só você quero lutar O teu amor é a razão do meu viver É o sonho mais bonito do que eu podia ter Quero alcançar Quero enlengar os teus carinhos Os tijolentos estão sempre a te esperar Te esperar Vem morena, vem, vem amar Eu via lá Os tijolentos estão sempre a te esperar Te esperar Vem morena, é noite de ir no ar De ir no ar Só você, só você quero beijar Nem mora, não vem, nem amar Me amar, deixa o jovem Está sempre a te esperar, te esperar Nem mora em minha noite de ruar, de ruar Só você, só você quero beijar Eu tenho medo de um dia te perder Ver se isso acontecer Eu sei que vou sofrer Não quero nem pensar em sorrisão Porque o pobre coração Já chama por você, por você Nem mora em minha vem, nem amar E ela, deixa o jovem Está sempre a te esperar, te esperar Nem mora em minha noite de ruar, de ruar Só você, só você quero beijar Nem mora em minha vem, nem amar E ela, deixa o jovem Está sempre a te esperar, te esperar Nem mora em minha noite de ruar, de ruar Só você, só você quero beijar Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Que passados tão triste, que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste mudança De um bem que jurou me amar E está preso em meu pensamento Está preso em meu pensamento O tempo não vai apagar E ser esteiro das doites De um beijão do alvorecer E olhar do rostinho da chuva Batando flores pra죠 e dizer E ser esteiro das doites Lantei, vem do alvoracê Colgado com os rios da chuva Os flores falhou e mereceu Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia E entre a perna e o rosto Na janela pra me sorrir Um beijo em nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois da carta Nada a palavra a Deus O ser esteiro das lojas Lantei, vem do alvoracê Colgado com os rios da chuva Colores pra lhe oferecer O ser esteiro das lojas Lantei, vem do alvoracê Colgado com os rios da chuva Colores pra lhe oferecer Meus cabelos estão usados No ser esteiro das madrugadas Meu violão, velho no canto Já não faço mais serenata Abraço pra lhe no sol Choro quando vejo a lua Parceira das caixas em vez Que cantei na sua rua O ser esteiro das lojas Lantei, vem do alvoracê Colgado com os rios da chuva Colores pra lhe oferecer O ser esteiro das lojas Lantei, vem do alvoracê Colgado com os rios da chuva Colores pra lhe oferecer Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam O sabor de saudade E eu e esse amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tão bonito demais Mas eu estou sozinho Proibido de amor Hoje eu vou cantar Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade E eu e esse amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não esquece Mas você não é esse cantador Foi rico demais Estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou sozinho Agora essa canção É aquela que eu disse a vocês Que a primeira música que meu filho fez Com os parceiros dele E que me mandou pra que eu pudesse avaliar Se eu gostava ou não Mas nem sabia que era dele E que hoje é o sucesso No meio do país inteiro Se chama golpe fatal Foi um golpe fatal Foi mais forte que nós Seu olhar me cegou E o desejo de um beijo Calou nossa voz Algo além da paixão Um amor surreal Me manchou de batom Ela é tudo de bom Nunca vi nada igual Ela não pode ser minha E eu não posso ser dela Tem aliança na mão Tem dor no seu coração Eu quero eu vou por ela Eu também tenho compromisso Eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão Eu sim amor e paixão Que agora já era Agora me encontro perdido Pela madrugada Descabelecido Passado sem asa Sofre de bebê E chorando por ela Mas hoje eu já não tenho sentido Eu só tô que não passa Aquela que me ama Eu já não vejo graça Eu dou minha vida Pra ficar com ela Ela não pode ser minha E eu não posso ser dela Sofre de bebê E chorando por ela As coisas já não têm sentido Essa dor que não passa Aquela que me ama Eu já não vejo graça Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Foi um golpe fatal Ela chega tão beira E tão bela Puxa as cocinas E abre a janela Sempre com a mesma Delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone E anota os recados E coloca sobre mim A mesa Está sempre muito sorvidente Mas também Todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração Não quer entender O que ela faz Contando prazer É um bebê O seu riso Secretária Trabalho o dia inteiro Comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser Com o futuro Por um assédio sexual Está sempre muito sorvente Está sempre muito sorvente Porque o que ela faz O que ela faz O mundo prazer É um bebê Seu riso Seu riso Secretária 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 Trabalho o dia inteiro Comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser Com o futuro Por um assédio sexual Pode ver Pela primeira vez Eu dormi todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar feio De venida Que fez nascer o beijo Esta paixão E agora Eu não vi muito direito Pensando em você Lembrando Seus olhos bonitos Feitidos nos teus Que conta de louco que eu tenho Dizendo aí por mim Se calar sua boca Dormida Com meus rios Princesa Princesa A beusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Vendo a chuva Ternura da minha alegria Pra poder Um pouco Te ver E agora Perdidos nos meus Perdidos nos meus Música na band E vocês ficam E vocês ficam agora Com o Jornal da Noite Mas antes De encerrar essa live Maravilhosamente bem Mais um sucesso De Amado Batista Tchau gente Tchau Princesa 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 Eu sou louco por você Nem preciso Nem preciso me falar Eu te quero mais que tudo Basta ver Meu olhar Quero você Seu beijo me enlouquece Me faz Seu corpo junto ao meu Me leva as nuvens De prazer Como você Por isso Eu vou voar 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 Até o infinito Só pra te amar 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 Fazer esse amor Meu mundo Vem só de apanhar Amar Amar Fazer esse amor Meu mundo Vem só de apanhar Música Música Seu beijo me enlouquece Quem me faz Seu corpo junto ao meu Me leva as nuvens De prazer Como você Por isso Eu vou voar 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 Até o infinito Só pra te amar 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 Fazer esse amor Meu mundo Me sonhar Sonhar Amar Amar Fazer esse amor Meu mundo Me sonhar Amar Amar Fazer esse amor Meu mundo Por isso Por isso Eu vou voar 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 Até o infinito Só pra te amar 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 Meu amor Quero ver minha estrela, grilhando pra mim Desliga a luz e o telefone amor, fecha as cortinas do apartamento E há tanto tempo eu espero amor, tô com você e se contendo Desliga a luz e o telefone amor, fecha as cortinas do apartamento E há tanto tempo eu espero amor, tô com você e se contendo Bota champanhe na mesa, vamos brindar nosso encontro Da mundo com teu sonho, nesse momento meu amor Sua apartamento decorado, perfumado com as flores Rosas vermelhas da mesa, simbolizando o nosso amor Desliga a luz e o telefone amor, fecha as cortinas do apartamento E há tanto tempo eu espero amor, tô com você e se contendo Desliga a luz e o telefone amor, fecha as cortinas do apartamento E há tanto tempo eu espero amor, tô com você e se contendo Desliga a luz e o telefone amor, fecha as cortinas do apartamento Amigo, vivo pouco aqui comigo Estou com tomar guarda, estou perdido Preciso de você pra conversar Amigo, que é mais além da vida E além do coração da ferida Que nem o tempo vai se enganar Hoje descobri suas mentiras E o tempo todo fingiu que enganou Meu coração está chorando Meu coração está chorando Lágrimas de dor Amigo, eu também estou aqui Amigo, eu também estou aqui Nem me jurou um dia amor sem fim Também mente o que fez muita maldade Que eu morri na sua vida até brinquei mais um Nós temos muitas coisas em comum Eu e você deixados na saudade Amigo, vamos sair por aí Você é divertido e curte todas as boas Mas vem, meus amigos, quando eu orar Pra que sofrer com mulher na dor? Amigo, a tempestade vai passar O mau tempo vai embora e o povo vem Você é um grande amor E eu mereço ser feliz também Você é um grande amor E eu mereço ser feliz também Às vezes a minha cabeça parece faltar parafuso Que está me chamando de novo É você que está me deixando confuso E vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E a perna escuta que o meu coração Bate dum-dum-dum de saudade Oi, tô querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou a preferida Bate dum-dum-dum de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta ao teu meu Você é minha vida Parafuso A minha cabeça Parafuso, estou me chamando de louco, é você que está me deixando confuso. O meu olhar tão distante, já sabe da minha paixão, conhece o meu pensamento e até escuta com o meu coração. Atitude, intune, saudade, doido querendo você, vem trazer esse amor, arrancar minha dor, eu sou a minha querida. Atitude, intune, saudade, volta correndo pra mim, vem dizer que sou seu, traz de volta que é meu, você é a minha querida. Atitude, intune, saudade, doido querendo você, vem trazer esse amor, arrancar minha dor, eu sou a minha querida. Atitude, intune, saudade, doido querendo você, vem trazer esse amor, arrancar minha dor, eu sou a minha querida. Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido Que vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Feito um saiu e não te amo Em parte比issal de voo Feito um maremoto que sai com a da aujourdência Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça Feito um maremoto que sai com a de tudo negação Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deus fez o céu, fez o mar E deu pra noite e a lua Em sete dias criou As maravilhas do mundo Mandou o homem pra terra Mas tão só ele ficou Viu que faltava uma coisa Fez a mulher essa flor Ela nasceu com a magia do encanto E o arco-íris linda despertou E no paraíso fez sua morada E a primavera toda perfumou E o homem que estava ali sozinho Numa tarde aquela deusa encontrou Ela correu, abriu seus braços pra ele E sem ela nunca mais ele ficou O que seria do homem se lhe faltasse esta flor mulher Não existiria poesia Pois ela era a musa que o poeta quer Ela é uma coisa divina A obra mais prima que Deus inventou A mãe bonita é escultura Doce criatura Mulher é amor Ela nasceu com a magia do encanto E o arco-íris linda E o arco-íris linda despertou E no paraíso fez sua morada E a primavera toda perfumou E o homem que estava ali sozinho Numa tarde aquela deusa encontrou Ela correu, abriu seus braços pra ele E sem ela E sem ela nunca mais ele ficou O que seria do homem se lhe faltasse esta flor mulher Não existiria poesia Pois ela era a musa que o poeta quer Ela é uma coisa divina A obra mais prima que Deus inventou A mãe bonita é escultura Doce criatura Mulher é amor Só agora eu pude ver Tarde demais que te perdi Que eu deixei você sair Da minha vida Difícil a dia Que já não tem o seu amor Que minhas chances já passou Não tem saída Por tantas vezes eu te fiz chorar Peri teu coração E quando precisou De um bom caminho Eu disse não Agora descobri Que não dá pra voltar Já não tem solução Tarde demais Eu tinha todo o seu amor Entre tudo meu peito Mas eu não sou E dá o seu amor Qualquer amê Só hoje eu sei que te perdi Amor não tem mais jeito E o culpado de não ter você Sou eu Coment E o culpado de não ter você Eu 느� Por tantas vezes eu te fiz chorar Ter em teu coração E quando precisou de um bom amigo Eu disse não Agora descobri Que não dá pra voltar atrás Já não tem solução Tarde demais Eu tinha todo o seu amor Dentro do meu peito Mas eu não soube dar valor Qualquer vez Só hoje eu sei que te perdi Amor não tem mais jeito E o culpado de não ter você Sou eu Eu tinha todo o seu amor Dentro do meu peito Mas eu não soube dar valor Qualquer vez Só hoje eu sei que te perdi Amor não tem mais jeito Amor não tem mais jeito E o culpado de não ter você Sou eu Amor não tem mais jeito � que você ainda não tem mais jeito Se trata e não tem mais jeito Não tem mais jeito